Bom, vou fazer um update aqui do Scott XR390 vermelho radiante Né, algumas semanas, uma semana atrás mais ou menos ele estava na oficina Tem um vídeo dele, um update dele na oficina Vou fazer um update aqui mais detalhado Né, esse carro está lá em casa, ele está tomando a vaga do Gold Star E eu estou essas semanas aí, essas duas semanas aí mexendo nele, montando E ele tinha voltado, aí o último vídeo ele tinha voltado à oficina para reparo de alguns detalhes É aquilo, né, intervenção total de pintura Sempre acaba que você precisa fazer um detalhezinho ou outro, uma bolinha ou outra que ficou Né, uma taqueadinha de polimento Né, e a gente precisou retocar essa parte aqui do preto Ele não tinha ficado 100%, a gente corrigiu Tinha também um detalhe no para-choque E a gente corrigiu Né, está faltando ainda fazer a tapeçaria dele A gente já está com os tecidos em mãos Falta fazer as rodas Apesar das rodas dele estarem bem assim, acima da média É, não precisa fazer, né, está com bordinha comida Esse aqui é o step, tá, a gente teve um probleminha com o pneu que estava original aí Da roda, da roda que estava rodando É, para trazer o carro para cá a gente botou esse step aí Ele tem também um detalhe, acabei de encontrar, não tinha visto Ele tem uma, um mordidinho na roda E a gente pintou o carro sem tirar os spoilers, né Eles ficaram no lugar durante a pintura A gente ficou com medo Acabamos por remover só os para-choques mesmo O para-choque dianteiro É, a gente mandou reproduzir, né A gente fez na fibra O bigode, né, original Aquele bigode que sempre some, né Do XR3 Ele é de encaixe, então você acaba Acaba perdendo aí Esse carro é relativamente mais baixinho, né Então, ressalto, calçada Você acaba mandando por água abaixo aí o Que se aplique A gente mandou reproduzir na fibra Demos uma pintura nele, ficou ótimo Os filetinhos do para-choque Dianteiro e traseiro A gente pintou Né, como eu havia dito num outro vídeo A gente conseguiu um light glue Lindo, maravilhoso Novinho Pra colocar no carro Tanto pra dianteira quanto pra traseira Ainda a preço sem ser especulado, né Ainda a preço acessível Pintamos os retrovisores O que mais eu posso dizer Aqui no para-choque traseiro, né Esse para-choque ele é uma peça original Ford Ele ainda tem uns onduladinhos A gente tentou recuperar Mas foi o máximo que deu Não tem mais o que fazer Ele tem um onduladinho mesmo Sem prejuízo aí de um dia A gente encontrar uma peça original Ford E substituir O plafonier da luz de placa A gente manteve o original Ele tem o login da Ford Aqui A gente vai ver se ele consegue fazer A substituição da lentezinha Mas tá aqui por enquanto, tá funcionando As lanternas traseiras a gente manteve O original Ford também As duas A gente só poliu Ela tá bem acima da média Ela não tem nenhum ressecado dentro O estojo não quebrou na hora de remover Que é típico aí desses carros Ficarem ressecando Quebrando lanterna Como esse carro era da região serrana Então ele não tem esses problemas Com sol, com marizia Como a maioria dos carros aqui do Rio Farol e pisca dianteira A gente trocou A gente encontrou aí um par Arteb À venda ainda a preço acessível Os piscas também a gente encontrou São originais, alto latino Arteb Acho que os faróis antigos davam As setas estavam erradas Ele estava com a seta laranja Os piscas laranja Então não dava Mas os faróis até daria Mas farol e lanterna nova É sempre legal Tá faltando os faróis de milho A gente ainda não montou Ele ainda vai fazer tapeçaria Então a gente achou que é mais seguro Deixar sem por enquanto Mas já estão compradas São novas também Falta ainda alguns detalhes Olha só A gente corrigiu O aerofólio Que ele estava vermelho Nesse ano 1990 O aerofólio é preto E ficou maravilhoso Nossa reproduziu a tinta E ficou bem legal Tanto a aplicação da tinta Quanto a preparação da peça Que era vermelha É o mesmo aerofólio Que era vermelha Ficou bem legal E a gente mandou reproduzir as tampinhas Aqui ainda não está Porque a gente está em busca Do parafuso perfeito Para cá Né Se aqui Ele é raso E você consegue encontrar Um parafuso com a rosca correta E a parafusar Beleza O problema é aqui Né Aqui ele vem mais ou menos fundo Não sei se dá para pegar Não, não dá Mas ele vem fundo Mais ou menos até aqui E a partir daqui Né Você vem um parafuso grande Com a rosca relativamente pequena Né Então a gente tem o tamanho correto do parafuso O tamanho não O tamanho correto da rosca Mas não o tamanho certinho E uma vez que você testar Né Uma vez que você introduziu o parafuso aqui Né Como é que você busca ele de volta Se ele não alcançar Então A gente fez a medição E tem que ser uma Uma casa de parafuso Que a gente tenha O tamanho exato Para colocar aqui Né Não preciso nem falar que Cada parafuso era um tamanho E um modelo Né Quando a gente desmontou Montei a fechadura Consegui recuperar aqui Ele estava com um problema Intermitente aqui na Na fechadura Né Que quando você Essa fechadura elétrica Né Não elétrica a ponto de saltar a mala E você puxar apenas Né Ela é aquele elétrico que permite ou não Que você aperte Né Então quando você abre o carro Ele abre O carro está fechado Ele abre E você pode apertar e destravar a mala Tá Olha o G3 Vixe Maria É Enfim Eu consegui recuperar Estava faltando um ganchinho A trava estava com um probleminha Vamos ver se agora fica Faltam os emblemas Né O Scorch 1.8 XR3 Em adesivo Não tridimensional E o Ford O logo da concessionária Que a gente já tem A gente está providenciando o adesivo É Falta fazer o interior completo Eu mexi já alguma coisa no interior Eu vou apresentar E falta também A gente fazer uma limpeza no teto E lubrificar Também E dar uma revisão Não está entrando água Mas é sempre bom Revisar os drenos Né Bom Acho que é isso Eu vou abrir aqui É Deixa eu pegar a chave aqui Que está no bolso Vamos lá É Eu coloquei aqui Eu acho De bom gosto Né O Na coleção A gente tem um conversível Amarelo citrino 8.8 E o Victor Acabou colocando Essa lampadazinha aqui Ele vem com Com o espaço certinho Para colocar o plafone Então eu coloquei também É bem legal A gente Acha bem bacaninha Né Apesar de nenhum Carro nacional vir com isso Nenhum Escorte nacional vir com isso Né Eu fiz uma revisão completa No painel de instrumento Coloquei o check control Para funcionar Ele estava funcionando Mas tinha horas Que acendi A luz da pastilha de freio Não sei se era da pastilha Ou se era do reservatório Mesmo estando tudo ok Né Então tinham lâmpadas queimadas Eu troquei Mexi na iluminação Ficou bem legal Falta a gente trocar Essa Essa buzina aqui Tá com o Ford Feio né E tá com Sem as buzininhas Falta trocar as capinhas Do pedal Arrumar esses alto-falantes Aqui eu mexi na iluminação Tá de dia Não vai aparecer muito Aliás Não vai aparecer nada Ficou bem legal Né Isso aqui A gente vai conviver Com isso por enquanto Né Pra trocar Isso aqui Dá um trabalhinho Um certo trabalho Não é impossível Mas O chato é achar Você ficar em busca Disso aí Por enquanto A gente não vai mexer Né Essa moldura Que tava quebrada Eu troquei Né Esse cinzeirinho aqui A gente aproveitou do outro Porque ele tá Tá acesinho aqui ainda Tá Tá branquinho aqui ainda O que veio nessa moldura Tava Tava ruim O chiqueirinho Por incrível que pareça Funciona Ah Que mais Troquei o O plafunier aqui A luzinha de cortesia Dei uma limpeza no relógio Que tava Tava meio feinho Ele tava Um pouco mais amarelado Do que isso Falta fazer uma higienização No teto Né Arrumar a cortininha A persianazinha Né Tá bem legal O incrível desse carro A maioria deles Não tá mais Com pressão Aqui na manivela Olha só A maioria já fica assim Meio pendurada Meia boca E ele tá com a pressão Direitinha Tapeçaria A gente já comprou Bastante coisa Ah Tá desmontado Tá sem forro de porta Forro de porta Tá aqui atrás Né Ah Troquei o comando de seta Aqui Comando de seta Chave do limpador Aí vem essa Esse botãozinho novo Que eu acho bonitinho Né Quando tá novo É sempre legal Tapeçaria Né A gente tá com os tecidos Lá Né Vai precisar fazer Lógico Não é só lavar Né Opa Tem um parafusinho Aqui Bom Não sei de onde é É Tem esse rasgo Aqui na banana Né Que é típico Não é só lavar Eles estão bem encardidos Aqui tá bem encardido Parece que ele Deu uma puída Né Tanto do Nos dois lados Aqui A gente nem experimentou Pra lavar A gente vai Fazer por completo Aí Né Aqui é o tampão O bagajito Tá no lugar Eu vou Ver se eu consigo mostrar Aqui No vídeo eu mostro Né Ele tá descolando Aqui Ó Ele tá descolando Aqui Vai ter que fazer Esse arremate aqui Sai Igual do Versalhes Né Tem que arrumar Um curvinho novo Aqui pra poder fazer Porque ele tá todo Todo descolado Mas é isso Eu acho que o carro Vai ficar bem legal Ele já tomou Uma boa forma Né Falta as borrachas de porta Ele tá em Em local coberto Então Não tem problema Quanto a isso Mas falta Falta montar Falta Falta alinhar Aí umas coisinhas Como esse farol E essa seta Desse lado direito Tanto O farol Junto com a seta Quanto o alinhamento Deles em relação Ao para-choque Que não tá tão legal Enfim Mas é aí Tá registrado Aí o update Né O carro tá bem legal E É isso Assim que tiver Finalizado Eu faço aí O segundo vídeo Dele né Primeiro vídeo Foi quando comprou E vou fazer O segundo vídeo Dele aí Dele restaurado E Voltando aí A história dele Do XR390 Com todo o seu esplendor Valeu Um abraço Tchau 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 Tchau